Neste vídeo eu vou dar 4 dicas pra diminuir o knockback na hora do pvp no minecraft Se você joga minecraft você já foi empurrado pra longe ou combado na hora do pvp Isso acontece com muitos players, mas nesse vídeo eu vou mostrar pra você como diminuir o knockback ao máximo Mas atenção, a última dica é a mais importante, caso você não veja ela, todas essas serão praticamente inúteis Beleza galera, eu já descobri, é só antes do pvp você comer 50kg de maçã dourada Não, isso não vai funcionar, eu já tentei Brincadeiras à parte, vamos pro vídeo Tô em um lugar estranho, não sei mais o que eu faço Eu já perdi meu foguete, deixei o capacete perdido no espaço Tô em um lugar estranho, gravidade nível baixo Tô vivendo acostumado com o fato de ter tirado o novo ato Tô em um lugar estranho, não sei mais o que eu faço Eu já perdi meu foguete, deixei o capacete perdido no espaço Tô em um lugar estranho, gravidade nível baixo Tô vivendo acostumado com o fato de ter tirado o novo ato Tô com parceria com a NASA, agora tô longe de casa O sol tá tocando no espaço, num baile que o zé é de mágica em casa Recomecei a flutuar Me senti no novo sol Porque faço geralidade Beleza, galera, eu já tô aqui no lobby do MushMC E eu vou mostrar aqui pra vocês, né A primeira técnica que vocês vão ter que usar aí Pra diminuir o seu knockback Lembrando que elas são quatro, né Primeira dica, se você não é rameira, vai diminuir o seu knockback E a primeira aqui eu já vou mostrar exatamente aqui no lobby mesmo Eu ativei aqui todos os personagens Agora vocês podem ver, tem várias pessoas aqui online, né E daqui mesmo eu já vou conseguir demonstrar pra vocês Como que faz pra diminuir o seu knockback Vocês vão perceber que o seguinte Eu estou correndo, né Vou atravessar esse personagem aqui Basicamente não aconteceu nada Mas se eu vim aqui correndo e bater nele aqui Vocês percebam que eu fico mais lento Dá pra perceber que eu fico mais lento Eu não tô simplesmente ficando mais lento Porque eu tô chegando aqui perto e batendo nele Mas também essa ação também diminui o meu knockback E é por isso que muitas vezes você tá lá irritando algum cara E o cara tá lá te irritando E vocês ficam se batendo assim sem tomar knockback É por isso que isso acontece Então é de grande importância, né Que não erre a mira na hora do PVP Justamente por causa disso Se você erra a mira, né Você não vai receber, digamos Esse bônus adicional de menos knockback O cara mudou de skin aqui na minha frente Supondo que eu tô jogando PVP contra esse cara Vou tirar o PVP com ele E eu erra a mira A minha velocidade ainda vai continuar a mesma Tá vendo? A minha velocidade vai continuar a mesma Se eu acerco a mira A minha velocidade diminui E o knockback é a mesma coisa Se eu errar a mira Se ele me dá um hit Eu vou ser jogado pra longe Mas se eu, por acaso, né Mirar aqui nele Eu vou receber essa redução de velocidade E também essa redução de knockback E explicando rapidamente tudo que eu já falei É muito importante que você não erre a mira na hora do PVP Se você quer diminuir seu knockback Logicamente pra você conseguir eliminar o outro player Mas também Quando você acerta o hit no outro personagem Você recebe uma redução de velocidade E junto com essa redução de velocidade Você também recebe uma redução de knockback E espero que vocês tenham entendido aqui esse tópico aqui Que é bem importante pra vocês não errarem a mira na hora do PVP Eu também já criei um vídeo ensinando a como não errar a mira Então se vocês quiserem dar uma olhada no final desse vídeo Tá aparecendo um card aí em cima Segunda dica Quanto mais CPS, menos knockback A próxima estratégia é basicamente aumentar o CPS Pra quem não sabe o que é CPS É cliques por segundo Ou seja, então O que eu tô falando? Você vai ter que clicar mais rápido na hora do PVP Eu já fiz um vídeo short explicando passo a passo Em como que faz pra reduzir o knockback, né Aumentando o CPS Se o CPS realmente vai diminuir o seu knockback E eu recomendo que vocês entrem lá no vídeo Pra vocês entenderem melhor como funciona, né A redução do knockback Fazendo bastante CPS Eu recomendo que vocês vejam aquele vídeo lá Mas eu vou explicar aqui pra vocês também De uma forma bem rápida Que todos vocês possam entender Quando você dá um hit, né Um tapa em algum personagem Ele tem um delay pra você poder dar outro hit nele Ou seja, quando você bater nele Vai demorar alguns milissegundos Pra você poder bater nele de novo Isso por conta do personagem, tá ligado? Ele tem um tempo pra levar o dano Você também tem um pequeno delay Se liga na minha mãozinha aqui Quando eu bater Essa movimentação aqui Ela é basicamente outro delay Do seu personagem Ou seja, o personagem ali Vai ter um delay pra poder receber outro dano E eu também vou ter um delay Pra mim poder bater Ou seja, não é como se eu pudesse, né Metralhar o dedo aqui E fazer muitos cliques Nem que eu clique bastante Mas todo jeito Ainda sempre vai ter um pequeno delayzinho E é por isso que muita gente fala, né Que não valeria a pena clicar rápido Mas se você estiver clicando muito rápido Assim que o delay acabar, né Você já vai dar um próximo hit É por isso que sim Ainda vale a pena você continuar fazendo Bastante cliques na hora do PVP Mesmo que a maioria dos seus cliques Que você vai dar Vai ser tipo, à toa Mas um deles Logo que acabar a animação Da sua mão E do personagem lá Que levou o dano Você já vai ter, né Mais um hit aqui preparado Pra acertar ele Bem na hora que a sua animação terminar Essa segunda dica Tá muito ligada com a primeira Se você fazer muito CPS Vai diminuir seu knockback Justamente pelo motivo Que eu já citei na dica 1 Isso vai estar ligado com a dica 2 Terceira dica Aprenda WTAP Sim, eu já fiz um vídeo aqui no canal Ensinando WTAP Quem não sabe o que é WTAP É basicamente um combo Que ele tem a função De diminuir seu knockback E ainda manter Um combo bem longo No seu inimigo Eu recomendo que vocês passem Naquele vídeo lá Onde eu ensinei A fazer WTAP Porque lá pega muito mais a fundo E explica muito melhor O WTAP aqui Do que eu vou explicar pra vocês Porque eu só vou dar aqui Uma base pra vocês De como funciona, né Pra diminuir seu knockback WTAP é basicamente um combo Que você solta o W E aperta novamente Mas, né Tem as suas horas determinadas Pra você fazer isso E esse combo também tem a função, né De aumentar a duração do combo E também diminuir o seu knockback Tá, Nudes Mas como que funciona? Bom, basicamente Na hora do PVP Você clica W, né Pra você avançar aqui no carinha Vamos fingir que esse baú aqui É um carinha aqui e tal Você aperta W aqui Pra ir nesse carinha E você dá hit nele E ele também te dá hit, tá ligado? Vamos aqui supor Eu bati nele E ele me bateu Quando ele me bater Meio que eu vou dar um pulinho, né Todo mundo tá ligado, né Tipo, quando você bate em alguém Ele dá um pulinho Quando dá esse pulinho Meio que, digamos Diminui a potência Da sua velocidade Do seu sprint, tá ligado? Digamos A velocidade do seu personagem Vai ficar lenta De acordo com o tempo Que você ficar no ar E aí Se você clicar o W De novo Você já vai, né Digamos Ligar a potência Novamente Da sua velocidade Do seu sprint Ou seja Ele me deu um hit aqui Eu tô no ar No exato momento Que eu estiver no ar Eu solto e aperto o W Novamente E isso aí Você já vai conseguir fazer O W tap Você levou o hit Se estiver no ar Você solta e aperta o W Levou o hit Soltou e apertou de novo Levou o hit Soltou e apertou o W De novo, tá ligado? Eu apertei esse aqui Mas foi só pra simular Um pulinho pra trás Que eu iria dar Se eu estivesse recebendo um dano O nosso personagem Só vai começar A andar pra frente Novamente Depois que a gente Cair no chão Mas se você por acaso Fazer o W tap Digamos que Você ainda vai estar no ar Tá ligado? E você já vai acelerar Pra frente Tá ligado? E você já vai começar A andar pra frente Rapidamente Isso aí já é W tap A gente também tem Outra parte do W tap Que é basicamente A parte onde você aumenta A duração dos seus combos Eu recomendo que você Vai lá no outro vídeo Pra ver Mas eu vou dar uma pequena Explicada aqui Como é que funciona Toda vez que você Também acertar um combo No cara Tipo você deu um hit Ele errou Você tem que soltar o W E apertar de novo Mas por que Neus? Por que que nós temos Que soltar o W E apertar de novo Pra ir pra cima do cara? A gente que deu hit Ele errou a mira Justamente pela causa Que se você ficar Só segurando aqui o W Eu dei o hit aqui no cara Ele foi ali pra trás Basicamente Se eu segurar aqui o W E ele errou a mira Eu vou chegar aqui Na cara dele E vai ser tipo Impossível dele errar a mira Entende? A gente chega aqui no Minecraft A gente tem que manter A distância do inimigo E tentar acertar ele Na maior distância Possível Eu recomendo muito Que vocês vai lá No meu outro vídeo Que eu expliquei muito melhor Quarta dica Diminua o seu ping Pra quem não sabe O que que é ping É basicamente né Digamos que é o que Faz você ficar alagado Se a sua internet Às vezes tá muito ruim É basicamente Por causa do ping né A sua internet Tá alagando Se os personagens Ficam travando Ficam voando Sei lá Teleportando Aqui no MatchMC Se você quiser Verificar o seu ping Você aperta aqui Um barra E escreve aqui Barra ping No meu caso aqui Tá 54 Que tá um pouquinho Acima né Ó 84 Tá piorando aqui A minha internet galera Mas como a gente pode ver aqui Quando eu dou barra ping Esse MS É basicamente Um atraso Em milissegundos Entre a minha casa Aqui onde eu estou Até o servidor E se você tem Menos ping né No caso aqui Se você tivesse Menos MS Vai diminuir bastante O seu knockback Mas eu vou explicar aqui Por que que isso acontece Digamos que o seu mine né Vai tá mais atualizado Com o servidor A cada movimento aqui Que você fizer Seja pra cá ou pra cá O servidor vai ver Rapidamente Ao contrário De quem mora longe Do servidor E tem um ping mais alto Ele faz um movimento Mas vai demorar Alguns milissegundos Pra acontecer Digamos Se você tá tentando Fazer o WT Você tá lá no ar E só que aperta o W Bem na hora Vai demorar um pouquinho Pra isso acontecer No servidor de fato E o que que pode acontecer Com isso Basicamente você não Fazer o WT Tá ligado Não vai aparecer Pra ninguém Que você fez o WT Mesmo que você tenha feito E isso também Influencia muito Mas muito mesmo O seu knockback Na hora do PVP Pra diminuir seu ping Eu recomendo que não Utilize o Wi-Fi Eu recomendo que use Fio diretamente Conectado no seu rotinador Mas também a gente Tem outras soluções Você pode usar Uma regedit Que aplica as melhores Configurações no seu Windows Para sua internet Ficar mais rápido Eu deixei o link Aí na descrição Se você quiser fazer o download Também pode usar Uma DNS Pra simplesmente Otimizar a rota Da sua internet Até chegar no servidor Pra fazer isso Existe um aplicativo Chamado DNS Jumper Vou deixar um link Também de download Ele na descrição E vou mostrar aqui Rapidamente Como vocês podem usar Quando ele abrir Você vai clicar em Flash DNS Pôs em Start DNS Teste Que vai verificar Qual a DNS Mais rápida Pra você Depois você clica Em Aplique DNS Server Que vai aplicar E salvar a DNS Mas também existe Programas pagos Que otimizam melhor A sua rota da internet Até o servidor Mas eu vou deixar Vocês procurarem Aí no YouTube Beijo galera Esse foi o vídeo Ensinando aí As 4 estratégias Pra diminuir Seu knockback Espero que tenham gostado Do vídeo Muito obrigado mesmo Tchau e fui